Olha, e a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de maconha. Foi ontem à tarde. Onde aconteceu essa grande apreensão de maconha, é Raul Estanazzo que nos conta na tela da informação. Paranga, foi na rodovia BR-277 lá em Santa Terezinha de Itaipu, tá? Só detalhe nesta informação, Paranga. Praticamente todos os dias aqui a gente traz informações sobre criminosos, traficantes, presos, enfim, costumeiramente os traficantes. Eles utilizam aí a carroceria dos caminhões, a carreta dos caminhões para fazer o transporte. Misturam lá a maconha em meio à carga de milho, arroz, enfim, para tentar driblar as autoridades policiais. Mas cada vez mais eles estão percebendo que a casa está caindo e estão cada vez mais audaciosos. Desta vez, mais de uma tonelada de maconha foi encontrada na cabine do caminhão, mas não dentro da cabine, e sim em um fundo falso no teto da cabine do caminhão. Essa ação ontem, os policiais rodoviários federais, eles estavam realizando patrulhamento na rodovia BR-277, quando suspeitaram de um caminhão, deram voz de abordagem ao motorista, ele ficou bastante nervoso durante a abordagem, o que levantou a suspeita. Rapidamente os policiais iniciaram uma investigação, uma vistoria minuciosa, encontraram tanto na cabine, na parte de cima, quanto na carroceria, também na parte de cima, um fundo falso, uma tonelada de maconha, mais de uma tonelada, para ser mais exato, 1.113 quilos. Toda essa droga aí foi apreendida, o motorista foi preso em flagrante e segue à disposição aí das justiças. Caso essa maconha chegasse no destino, poderia render aos traficantes 1 milhão 100 mil reais. Paranga!